Não sei se a gente já reagiu a esse vídeo aqui, mas vale a pena a gente... Pra falar mal do Marçal, sempre vale a pena a gente repetir, né? Nunca é demais. Então, Carol Caetano. Cílios by Carol Caetano. Empreendedora. Vamos ver o que a nossa empreendedora passou aí pelo curso do Pablo Marçal. Eu acordava 4h57 da madrugada pra assistir Pablo Marçal. É, horário de... Horário de padeiro do turno da manhã, né? Esse horário aqui. O meu pai, ele tá trabalhando numa padaria e ele vai... Ele abre a padaria, então ele acorda às 4h da manhã e ele chega na padaria às 4h30. Pra poder abrir a padaria, acho que é 5h30 ou é 6h que abre a padaria. Eu não lembro agora. Acho que é às 6h. Então, esse horário aqui é um horário... Já tá tarde. O Pablo Marçal tava falando pra você acordar às 5h da manhã. É um fraco. Pablo Marçal, um fraco, tá? Porque nesse horário 4h57, o meu pai já tá fazendo café, esquentando o óleo pra botar salgado pra fritar. E esquentando o forno, já pra dar aquela primeira forneada de pão. Inclusive, não há cheiro melhor do que o pão. O primeiro pãozinho da manhã no forno ali, ó. Nossa senhora. Aí sai aquele pãozinho quentinho. Aí você faz o quê? Pega aquele cafezinho com leite ou um café puro. Taca meio quilo de manteiga em cada banda do pão, assim, ó. Nossa, que saudade quando eu ia pra padaria com o meu pai, viu? Quando eu era adolescente, eu ia pra padaria com ele de manhã, de sábado. Ele abria a padaria. Inclusive, ele sempre preferiu trabalhar de manhã abrindo a padaria do que fechando a padaria à noite. Então, de sábado de manhã, eu ia com ele pra padaria. E aí, ele já tava forneando aquele pão. Quando saiu o pão fresquinho, quentinho, aquela casquinha, assim, ó. Mano, você taca meio quilo de manteiga em cada banda do pão. Bota aquele cafezão. Nossa, eu comia logo três. Comia logo três pãozinhos de manhã. Que é pra ficar de boa, entendeu? Que é pra ficar tranquilo até a hora do almoço. Aí, no almoço, eu comia comida. Pra quê? Comida eu comia em casa. Eu tava na padaria com meu pai, eu já mandava logo o quê? Dois de salada na hora do almoço. E depois do almoço, mano, já tô lá mesmo. Por que não comer um sonho? Eu já amassava aquele sonho de sobremesa. Aí, à tarde, antes de sair, meu pai saía geralmente duas. O horário era as duas, né? Mas ele sempre saía depois disso. Gerente, né? Ele sempre saía depois disso. Então, ali, depois do almoço, aí eu pegava e, pô, por que não amassar uma coxinha antes de ir embora? Com o Guaraná, né? E aí, depois de um tempo, eu parei de ir, né? Porque eu acho que eu tava dando prejuízo. Aí, meu pai falou, não, é muito cedo. Não, você tem que descansar, você estuda a semana inteira. Fica em casa, fica em casa. Não vai, não. Vai comigo, não. E aí, o salário dele tava sendo tudo gasto em x-salada e pão francês, né? Tô comendo pão com manteiga agora. É isso, pô. Mano, pão francês com manteiga, cara. É bagulho top comidas. Então, vamos ver aqui o que ela vai continuar falando. Ela que fez o curso do preguiçoso Pablo Marçal. Tá, pode rir agora. Sim, eu acordava 4h57. E se eu não me engano, é 4h57 mesmo, porque 4h59 já era muito batido, sabe? Ele queria andar fora da curva, que nem ele fala. Basicamente, eu acordava pra ser humilhada. Mas aí... Ô, ô, Cílius. É que eu não lembro seu nome. Carina, né? É isso que eu falei? Carol, Carol, Carol. Você no Brasil, pra ser humilhada, basta estar acordada. A classe trabalhadora no Brasil não precisa nem desse bosta do Pablo Marçal pra ser humilhada. Basta você acordar, abrir o olho. Brasil, abrir o olho. Pronto, você já tá sendo humilhado. Aí não precisava dele também. A gente tinha um negócio de ativação. Ai, que vergonha contar isso, meu Deus. Ativação. O Pablo Marçal vendia curso ou ele tava trampando na TIM? Não, tem que ativar teu chip aqui agora. Ficava lá pulando e fazendo uns negócios de tipo... É, pois é. Nossa, gritando, 5 horas da manhã, acordando os vizinhos. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. E aí depois a gente ia ler a Bíblia, porque o Pablo, ele se acha pastor, né? Porque se você não... Exatamente. O Pablo é neopentecostal. Rapaziada, depois assistam o corte sobre teologia do domínio que eu postei aqui. Eu vou colocar aqui no card e depois vocês assistam esse corte. Teologia do domínio. O Wendel, Pablo Marçal, G4 Escravidão lá, como que é o nome do cabeça de Paralelepip, do Thales Gomes. Toda essa galera, toda essa galera, a extrema direita é muito unida. Então tem os pastores de um lado, tem políticos do outro e tem os coach do outro. E essa galera joga junta, tá? Então preste atenção nisso aí. Sabe, a religião e a Bíblia é uma das coisas que mais traz verdade para as pessoas no mundo atual. Então é usado por muitos manipuladores como um escudo para dizer, escute, estou com a Bíblia, estou falando da religião, eu estou falando a verdade. Enfim, eu acho que é óbvio. Exatamente. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Sabe? Então assim, depois... No corte sobre teologia do domínio vai ter mais informações sobre isso aí, tá? Acaba o tempo todo falando que ele ia liberar algumas chaves, alguns códigos, sabe? Atrapando no quinto andar, seu desgraçado. Tá vendo, ó? Já veio com ativação, já veio com Bíblia, e agora já veio com código. Isso quer dizer o quê? Nada. Absolutamente nada. É só uma grande picaretagem desse corno, desse Pablo Marçal. Coisas que só se você estudar um pouquinho você já ia saber sobre a internet. Nunca fui de cair nessa balela aí, mas eu ia mais pelas partes dos insights, afinal eu gosto muito de estudar comportamento humano, um pouco de marketing sobre a internet, enfim. E aí, quais são as chaves que ele liberava? Nenhuma. Ele ficava te ensinando a vender os vídeos dele pelo Edu. Aí, tá vendo? É isso, é o curso que ensina a vender curso. Ou ele vendia esses livros, se eu não me engano, por um, dois, três, quatro, dez reais que seja, aí você comprava em massa, geral comprava, e ele fazia um montante ali em cima de todo mundo. E ele dizia que ia dominar as massas, né? E se bem que ele não tá errado, porque ele já conseguiu com os ricos, com os evangélicos, agora é com os pobres. Tá vendo? E o Pablo Marçal é líder de seita, tá, gente? O Pablo Marçal não é mais coach. O Pablo Marçal não é mais um cara aí da internet, aí um doidinho, um doidinho de praça. Não. O Marçal, mano, é líder de seita. Tá bom, rapaziada? Comportamento de líder de seita. Vocês têm que entender isso. Então tá aí. Será que ela postou mais vídeos? Vamos ver se a Carol Caetano postou mais vídeos aqui do Pablo Marçal. Cadê aqui? O assistido. Gente, que vergonha de ter contado isso. Porque eu dei ouvido aos pensamentos intrusivos. Em minha defesa, eu tinha 17 pra 18 anos. Eu estava cercada de pessoas que seguiam ele também. E eu não queria falar, mas assim, foi minha fase acida na igreja, quando eu ia pra igreja. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó o negócio acontecendo. Diante dos nossos olhos. Nem todo crente, mas sempre um crente. Ó, nunca mudou nada na minha vida, porque eu sempre fui diferentona, né? Isso aí foi só um desvio de caráter. Todo mundo erra. E eu sempre fui cabeça aberta, eu sempre fui contra essas coisas, eu sempre fui politizada. Então, ele ficava falando que tudo era nosso, porque Deus nos deu por direito. E aí a gente usava muito a Bíblia, né? Aí a gente tinha que se mexer, ficava dando dicas. Ah, você pode entrar e vender um curso meu. Ah, compra esse aqui que eu vou te ensinar tais formas de ganhar dinheiro em tantos dias. Ah, com isso aqui fulano ganhou, sabe? E ensinava muito também sobre ego. Tem um ego inflado, sabe? Coisas do tipo. Ah, imagina, ego inflado e Pablo Marçal na mesma frase? O que é isso, ô Cílius? O que é isso? Ele passava falando dele, passava falando do quanto ele era bom, do quanto ele era um bom pai, um bom patrão, um bom tudo. É o famoso narcisista, né? É o famoso narcisista esse aí. Cuidava da saúde. Ele fazia desafios, desafios também, desafios de saúde. Gente, eu não fiz nenhum. Gente, vocês têm que parar de viralizar esse vídeo, porque já estão recortando e jogando página de fofoca. Se esse homem me cancelar, vocês estão lascados, tá? Vocês têm que estar aqui pra me defender, porque eu não tenho dinheiro e nem advogada, não. Fiquei rica com os cursos dele. Ah, mas aí também é porque você não se esforçou, né, Cílius? Aí você não se esforçou o suficiente, né, pô? Gente, quando eu assisti ao Pablo Marçal, acho que lá em 2018, se não me engano, ele não tinha essa postura que ele tem hoje. Ele não era tão conhecido, então, assim, ele falava mais sobre YouTube, sobre trabalhar com internet, essas coisas. Não era essa postura tão grossa que ele tem hoje em dia, tá? Também não suporto, não aguento ouvir. Ele já falava, assim, sobre ego, mas era mais contando vantagens das coisas que ele fazia. Ele não era tão babaca quanto ele... Na verdade, ele sempre foi babaca, mas ele não era tão assumido. Então, em minha defesa, eu fiquei menos de 30 dias, tá? Assistindo isso, e eu não paguei. Tem muita gente achando que eu paguei sem cupom. Não paguei, gente. Eu não pagaria isso nunca pra ninguém, tá? E eu tô liberta. Isso faz muitos anos. Muitos anos, eu juro. E hoje, só pra uma forma de consolo, eu jamais, em toda a minha vida, assistiria isso de novo. Não indicaria pra ninguém, não compraria nada. Boa, boa. Mas não foi só você, né, ô Cílius? Não foi só você que caiu. O famoso caiu no meu papinho, né? Tem um outro mano aqui que comprou, mas não caiu, na verdade, né? Ele comprou pra, eu acho que exatamente pra fazer esse review aí. Review do picareta, né? Então, vamos ver o que que... Mensagem de contato desconhecido, deixa eu ver. É fora. Que maçoterapia o quê, meu? Aqui, ó. Assistindo o curso de 6 mil reais do Pablo Marçal, rico com internet. Parte 2. Será que eu vou ficar rico? Não. Cadê a parte 1? Essa é parte 3 e é parte 4. Então, a parte 1 tá aqui. Cadê o áudio, meu amigo? Murilo, já viu o coach adolescente que manda o povo tomar banho frio? Porra, ô Alfredo, eu postei esse corte ontem, cara. Assistindo o curso do Pablo Marçal de 6 mil reais, rico com internet. Será que eu vou ficar rico? Afinal, esse é o objetivo de todo mundo aqui na internet. E na primeira aula, ele começa falando do principal motivo de você aí não ser rico. E é claro que a culpa é sua, mas também dos seus pais, que te criaram com um defeito de mindset, que é a necessidade de aprovação. Mas... Ah, e aí o cara já dá o curso sentado na Lamborghini, já. Ai, meu Deus, como ele é um sucesso, né? É, puta que páreo, como tem gente que acredita nesse cara? Meu Deus do céu, mano. Demais, é só bizarro, nem é engraçado. Ele começa a explicar o que é a necessidade de aprovação, que ele coloca uma sigla NDA e pede pra anotar num caderno. NDA é o código. E ele fala que a pessoa tem necessidade de aprovação porque ela é infantil e matura. E logo neste momento, ele fala que a Ferrari dele custou 6 milhões de reais. De aprovação. NDA. A pessoa tem necessidade de aprovação. Qual o problema dela? Vai ouvir nem ser que a manguada. Essa pessoa é infantil ou imatura. Porque ela acha que a vida ainda depende de alguém da sinalização pra ela. Ah, eu preciso. Mano, eu estudei com um cara na faculdade. Vou falar o nome, obviamente. Mas eu estudei com um cara na faculdade que ele era o perfil do malandro. O perfil do malandro. Gente boa pra caralho. Gente finíssima, o maluco. Muito gente boa, de verdade mesmo. Mas era o perfil do malandrinho. É o cara que leva aqui, pá, e vai ali, sabe? É uma hora na sala de aula, quatro horas no bar. Sabe? Pá, e vai. Vai levando, e vai levando. E aí entra num grupo de trabalho, e aí fica ali. Levando na maciota. Mas é o cara que tem, sabe? É o cara que leva no papo, leva no bico. Famoso leva no bico, né? Ele vai levando os outros aí. Faz um pouquinho do trabalho, mas aí o nome dele tá lá. Então a nota dele é boa. Pá, 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 pá. Aí beleza. Perdi o contato depois da faculdade. Pô, me formei tem 200 anos. E aí eu não entro no Facebook, né? Eu entro no Facebook, mano, uma vez por ano, sei lá. Aí um tempo atrás, uns dois anos atrás, eu entrei no Facebook. Adivinha o que ele tinha virado. Uma chance pra vocês do chat adivinharem o que ele tinha virado. Chuta, chuta. Uma chance. Ele tava mais cagando regra no Instagram de como melhorar a tua vida, como você vai ser mais bem sucedido, como... Cara, inacreditável assim. Inacreditável. É lógico que ele tinha virado coach. É óbvio. Mas aí não era coach, né? Era desenvolvimento pessoal. Ou imatura. Porque ela acha que a vida ainda depende de alguém da sinalização pra ela. Ah, eu preciso. Não, essa vida não é sua. Essa vida não é sua. Vem perguntando custa a Ferrari. Seis milhões. Alguém perguntando quanto custa a Ferrari. Seis milhões. Ninguém perguntou isso, Pablo Marçal. Hora de ser picareta, Pablo Marçal. Você não cansa não, cara, de ser mentiroso, picareta, arrombado? De verdade mesmo? Você não cansa de ser um bosta, um pau no cu? Sério mesmo? Que você não cansa? Caralho, cara. Ninguém perguntou isso, mano. Tá todo mundo querendo saber como ficar rico. Ninguém quer saber da bosta da sua Ferrari, não, porra. Que maluco insuportável, mano. Deixa eu trocar o link aqui, porque o chat fica todo cagado aqui. Assistindo o curso do Pablo Marçal de seis mil reais rico com internet. Será que eu vou ficar rico, afinal? Esse é engraçado. Ele começa a explicar o que é a... Porque ela é infantil e mat... NDA. A pessoa tem necessidade de informação. Qual o problema dela? Vai ouvir aí. Você fica no ar. Essa pessoa é infantil ou imatura. Porque ela acha que a vida ainda depende de alguém da sinalização pra ela. Ah, eu preciso. Não, essa vida não é sua. Essa vida não é sua. Vem perguntando o que custa a Ferrari. Seis milhões. Ó. Então ele fala que o principal problema é a necessidade de aprovação. Mas ele começa a gravar no meio de dois carros. Um Porsche escondido lá atrás e uma Ferrari bem na frente. E ele começa a falar que a pessoa é imatura, que precisa da aprovação dos outros. Tá ligado que tudo que ele fala é ele? Todo o ensinamento que ele dá... O ensinamento, tá? Eu vou fazer muito... Ó, vou fazer bem pertinho na câmera aqui, ó. Aspas. Todo esse suposto ensinamento que ele dá, ele tá falando dele. Que é esse, cara. Cara, ele é infantil, ele é imaturo, ele é um arrombado, um golpista, um condenado. É sempre ele. Porque ela foi criada precisando da aprovação dos pais. E ela é só uma criança. E ela ainda precisa da aprovação que alguém dá um tapinha nas costas dela e fala Parabéns, você tá indo bem, não me decepcione, você tá me agradando. E aí ele fala do carro dele. E sério, nesse primeiro episódio, na primeira aula, ele fala do preço do carro onze vezes. Do preço do carro que tá lá na cara. Uma Ferrari F alguma coisa. Seis milhões de reais. Uma Ferrari F alguma coisa. É F de foda-se. Ele fala isso muitas e muitas vezes. Então, ele fala que o principal problema, pra você não ser rico, é a necessidade de aprovação. E ele passa uma hora e meia precisando da aprovação. Se autoafirmando, precisando ali, necessidade de inveja, talvez. Ele quer que todo mundo fale parabéns, Pablo, pela sua Ferrari. Porque é só isso. Uma hora inteira. É, o tapinha nas costas, né? Falando que a culpa é sua, culpa é dos seus pais, do seu mindset. E que a Ferrari custa seis milhões. É, uma engraçada. Tem que ficar preocupado com a minha Ferrari. Deixa eu sentar nela, ela tem PPF aqui. Ela não, você não tá vendo a... Tem PPF. Que porra de PPF, mano. A pintura dela. Pra proteger totalmente essa pintura. Ela inteira. Ela toda adesivada. Deve custar, sei lá, de 20 a 30 mil reais pra fazer isso num carro. E pra... Foda-se! Foda-se! O Minato tem uma oração no final que ele chama de boot, que é pra mudar o seu sistema operacional pra... Ai, meu Deus do céu. Vai te instalar um Linux na cabeça. Vai tirar o Windows e vai botar Linux. Tirar, quebrar toda a necessidade de aprovação. E isso é uma oração. Ele pede pra Deus pra tirar da sua cabeça a necessidade de aprovação. E ele faz uma oração pra isso. É bizarro, gente. Respirou bem fundo? Ah... Mano, olha que frame maravilhoso. Escrito aqui no fundo, aqui ó. Maturidade. E esse merda em primeiro plano aqui. Esse lixo humano aqui em primeiro plano. E aí quem defende ele, a tropa, a tropa dos imbecil que defende ele na internet, que vai dar hate nas páginas dos outros, é a galera que fala, ah, você é porque você tem inveja. Por quê? Porque já ganharam a cabeça. Ele já conseguiu converter esses otários. Ah, porque você tem inveja. Você acha que eu vou ter inveja de um bosta desse? Você acha que eu vou ter inveja de um lixo desse que engana as pessoas, que toma dinheiro das pessoas? Sério. Mas eu vou ver o curso inteiro pra ver se eu fico rico e fazer review pra vocês. Então comenta aí, deixa o like, porque olha, me tortura. É, eu te entendo, meu irmão. Eu te entendo. Ó, ó o comentário, ó o comentário. O pior de tudo que eu apoio o Marçal Prefeito mais o Marçal Coach são exatamente a mesma pessoa. Exatamente a mesma pessoa. Mas vamos ver a parte 2. Vamos ver a parte 2 aqui do nosso querido garoto aqui que tá entregando, entregando a sua saúde mental em nome do entretenimento. Assistindo o curso do Pablo Marçal de 6 mil reais, rico com a internet. Será que eu vou ficar rico? Parte 2. Ficou rico com a internet. É, o Pablo Marçal ficou rico com a internet. Roubando dinheiro do povo, fingindo que sabe o que ele tá falando. Como eu disse na primeira aula, ele fala o principal motivo de você não ser rico. Eu, não ser rico, é a necessidade de aprovação que nossos pais nos criaram com defeito, errado. A gente tem a necessidade de sempre agradar aos outros. E pra você ficar rico, você tem que parar com isso. Não precisa mais de aprovação. Mas será que meu pai aprovaria eu dar golpe nos outros, enganar idoso e pobre pra ficar rico? E ele fala de uma forma bem infantil, como se fosse pra quinta série a aula e com efeitos sonoros que não é zoeira, é assim. Quando você quebrar a barreira da necessidade de aprovação, ele diz assim, ó. Explodiu pra prosperidade. É desse jeito. Nossa senhora. Mas é isso, velho. Um dos segredos desse lixo, né? Um dos segredos desse monte de estrume chamado Pablo Marçal é exatamente esse. É falar, é aquele episódio do The Office. Me explique como se eu fosse uma criança de oito anos. Agora me explique como se eu fosse uma criança de cinco anos. Tá ligado? É a simplicidade máxima. Máxima do... Simplificação máxima do discurso. Tá ligado? É isso. Sério. Se tiver uma barreira contra a sua prosperidade, isso vai ser esse... Esse... Esse círculo no rolê. Só que se você for ouvindo e desconstruindo tudo, o que vai acontecer? Tum, 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 tum. Explodiu. E aí ele fala... Ai, meu Deus. Como vocês assistem isso? Você que já assistiu isso e tá vendo esse corte, sei lá, em algum momento. Primeiro que eu espero que você nem venha aqui no meu canal e encheu o saco, tá? Mas se por acaso você chegou nisso, cara, como é que você acredita numa porra dessa, mano? Olha como você deve criar os seus filhos. Porque seu filho não tem que te agradar. Ele tem que te obedecer porque ele mora na sua casa. Mas não te agradar. Que o filho tem que quebrar. Ele faz um gráfico. Que faz um X. Você tem que pagar esse X. Que é quando você tem zero ano de vida. Você tá dependendo 100% do seu pai. Seu pai manda 100% em você. Você manda 0% em você. E vai chegar uma hora da vida que seu pai para de mandar em você. E você começa a mandar em você. E geralmente é aos 20 anos. Mas se você conseguir ter esse país, mais rápido você vai ser rico. Você tem que fazer isso com o seu patrão. Uma hora seu patrão manda muito em você. Depois você tem que cruzar. Pum, e fala. Tchau, patrão. Pé na bunda da empresa. Vou empreender. Vou ficar milionário. E tudo na vida é baseado nesse X. Que ele chama de o X do gráfico. Que o seu pai devia te criar. O X do gráfico. Vocês estão entendendo que não tem sentido nenhum? Vocês estão entendendo? Para ser 100% independente. Para não agradar ninguém. Inclusive não os seus pais. E o principal problema dentro das casas. É a mentalidade de escassez. Seu filho tá comendo chocolate. O outro comendo pastel. Ah, me dá um pedaço do seu. Não. Tem bastante chocolate aqui em casa. Vai lá e pega um para você. Não vem dividir não. O que dividir é escassez. Tem que multiplicar. Ninguém aqui na minha casa divide. Nossa, olha o tipo de ensinamento que esse merda oferece. Olha o tipo de cabeça que esse monte de estrume passa para as pessoas. Seu pai te criou com dois problemas. O seu pai aí é por isso que você é pobre. Você precisa de aprovação sempre. Tudo que você faz aqui é aprovação. E você divide as coisas. Você divide o chip. Divide um copo de Coca-Cola. Divide o chocolate. E aí nessa parte... Qual é o público alvo e, na verdade, quem assiste, em maioria, em maioria, esse acidente nuclear chamado Pablo Marçal? Homem. Olha o comportamento que ele tá botando na cabeça dos caras. Olha o que isso pode gerar e o que gera, né? Porque aí você tem que ser. Você não pode dividir. Você tem que ser um macho alfa. Você tem que ser... Entendeu? Olha o tipo de gente que tá levando em conta isso aqui. Ele tá falando pra você não deixar os seus filhos dividirem a comida. Ele fala, quer que eu te prove na Bíblia que não é pra dividir? Jesus não dividiu o peixe. Ele multiplicou. Nossa, véio. Mano, isso é um raciocínio. Mas assim, acho que no ensino fundamental eu não tinha esse raciocínio. Eu tô bem assustada porque tem um monte de adolescente que assiste essa merda e soma com os redpill. É isso, Isabel Ataíde. É exatamente disso que eu tô falando. Olha o tipo de gente que tá sendo educada, né? Por esse acidente vascular cerebral chamado Pablo Marçal. Porque tem quatro símbolos de matemática. Mais, menos, divisão e multiplicação. O mais é pra somar. Somar o seu com o meu a gente perde. O menos piorou. Divisão é coisa de bagunça e facção. E aí multiplicar é de Deus. Multiplicar eu e você a gente multiplica e fica rico todo mundo. Marçal, me prova na Bíblia porque eu não tenho que dividir. Jesus não dividiu. Prova na Bíblia. Multiplicou pão. Jesus multiplicou 12 essências com seus discípulos. Alimentou 5 mil pessoas e ainda sombrou. Multiplicar é diferente e dividir. E é por isso que você ainda não é rico. E foi só o que eu vi até agora. Isso foi uma hora e meia falando sobre isso. E ele mostrou na Ferrari dele. Comenta aí, deixa o like. Você acha que eu vou ficar rico vendo o curso de 6 mil reais do Pablo Marçal? Será que eu vou aguentar? É uma hora e meia cada aula. Não, nós vamos. Esse é um guerreiro. Esse é um guerreiro. Calma aí que tem mais duas partes ainda, hein? Fica tranquilo. Se você não tá passando raiva ainda, primeiro que você morreu por dentro. Mas tem mais duas partes que nós vamos ver na sequência aqui, ó. Deixa o seu like aí. 400 pessoas na live. Deixe o seu likeinho. Pablo Marçal explica matemática. Tem pouco like. Pablo Marçal explica matemática. Em relação à quantidade de pessoas que estão na live, hein? Tem só 240 likes. Tem 400 pessoas assistindo. Deixa o seu like aí. Vamos bater 300 likes. 400 likes, pelo menos, né? Tem 400 pessoas assistindo, porra. Vamos ver aqui a parte 3. O que o Pablo Marçal tá trazendo de conteúdo pra nós agora? Vamos ver o que essa gripe espanhola chamada Pablo Marçal tá trazendo de conhecimento aqui pra gente. Pablo Marçal explica matematicamente por que você é pobre. Você pega os sinais da matemática. Mais. Deixa eu abrir o novo. Mais. Menos. Dividir e multiplicar. Onde tá o segredo de ficar rico? Tá no mais? Não. Mais é para poupadores. Soma. É galinha. Enchendo papo. Subtração. Vai fazer você prosperar? Não. Isso aqui aponta pra consumo. Divisão. Aponta pra quê? Pra confusão. Pra facção. E multiplicação. Pra facção. Verdade. Aqui tá o segredo. Isso tá top 3 piores merdas que eu já escutei na minha vida, mas acho que é porque eu só tô na aula 1 e isso vai mudar com certeza. E depois ele lança essa. Quer que eu te prove na Bíblia? Jesus. Ele não dividiu o pão. Ele multiplicou. Marçal, me prova na Bíblia porque eu não tenho que dividir. Jesus não dividiu. Ele multiplicou o pão. Tem gente que fala. Uma vez eu vi um cara falando. Ah, Jesus é comunista. Eu falei, mas por quê? Não, porque ele dividiu o pão. Eu falei, dividiu o pão. Ele tinha um pão. Ele dividiu o pão. Todo mundo que dividiu um pão pra 5 mil pessoas. Ele não dividiu o pão. Ai, falou de Jesus comunista. Como que o cuzinho dele já chega e fica doído já? Né? Falou de Jesus comunista. Ai. Não. Não. Jesus era de extrema direita, porra. Jesus era de extrema direita. Ele multiplicou o pão como? Na base da metralhadora. Asco a cara. Quando Jesus literalmente deu a vida dele por nós um dia antes, ele pegou o pão, dividiu e falou, toma que isso aqui é o meu corpo e façam isso em memória de mim. Ah, mas aí também, ó, que bíblia que você tá lendo, hein, meu querido? Que bíblia que você tá lendo? Não, o Pablo Marçal é do Velho Testamento. Eu nem sei isso aqui, se é Velho ou Novo Testamento, eu não me importo também. Jesus falou pra gente todo ano partir o pão, dividir com o nosso irmãozinho em memória dele. A gente chama isso de Páscoa, certo? Eu posso chamar meu pai de Jesus, então, pô. Meu pai trabalha na padaria, como eu falei. Chega 4 e meia da manhã, bota pão lá, ó. Sai multiplicando o pão pro povo lá. O padeiro, o padeiro é Jesus. Então, da Páscoa, a gente divide o pão e divide o vinho num ritual na igreja. Então, Jesus condenou a gente matematicamente à pobreza, porque ele falou pra gente dividir. E quando ele fala que eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu pisava de roupas e vocês me vestiram, porque o reino dele começa com os pobres, os famintos, os necessitados. Se você viu uma coisa que Jesus falou, foi em dividir. Então, é isso que... Então, é isso que eu tô falando. É isso que esse lixo, esse merda, né? Esse estrume. O cara pega a palavra que tá na Bíblia e distorce tudo, mano. Silas Malafaia, Pablo Marçal, toda essa galera da extrema direita pega a Bíblia e usa a Bíblia pra distorcer, mano. Tudo. Tudo. Ou ele é tão burro, Pablo Marçal. Você, Pablo Marçal, é tão burro. Você é tão animal. Você é tão imbecil. E você não sabe interpretar. Por quê? Quando você era pra estar na escola aprendendo a interpretação de texto, você tava pensando em dar golpe nos outros. Seu lixo. E não em multiplicar. Ai, cara. Mano, torçam pela minha sanidade. Não vou torcer, não. Você vai me desculpar. Mas eu vou ver esse curso até o final e fazer muito conteúdo pra vocês. Forças pro guerreiro aqui. Tem mais uma parte aqui, ó, que tá postada. Pelo menos, acho que até a parte 4 tá postada, né? Assistindo o curso do Pablo Marçal, rico com internet, parte 4, será que... Nossa, e ele tá na primeira aula ainda, hein? E ele tá na primeira aula, hein? Assistindo o curso do Pablo Marçal, rico com internet, parte 4, será que eu vou ficar rico? E a aula 2 começa ainda pior do que a aula 1 terminou e eu achei que nem era possível. Ele fala mais uma forma que a sua pobreza é a sua culpa, que é a sua autoimagem. Mas ele fala que o alto de autoimagem é de automático. Como que num curso de 6 mil reais, não colocou um revisor de português? Bora destravar. O que é essa parada de autoimagem? Vou apreciar só no nome. Alto de automático de imagem. Aí você pensa, imagem de quê? Mas não sobe imagem semelhança de Deus? O cara tá jogando, tá assistindo o curso e jogando, é por isso que ele não fica rico. Nós somos imagem semelhança de Deus. Tem uma coisa que a gente precisa entender. Essa imagem tem que ser automática dentro de nós, ela tem que partir de nós e não dos outros. A nossa autoimagem... Pra falar pra ele que isso não fazia sentido nenhum do prefixo grego, alto, que é de si próprio, para si próprio, ele acha que autoconfiança é a confiança automática, alto-falante é uma caixa de som automática, então ele fala que você tem uma imagem automática de você mesmo que te faz ser pobre, que é... Mas é isso, caralho, ele é burro, o Pablo Marçal é burro. Ele é só mau caráter, ele é só um grande no mau caráter, pô. Baseada no que os seus pais te falam, no que os outros te falam e no que o diabo te fala. E que pra você destravar, pra você ficar rico, você tem que pegar só o que Deus te fala e o que você pensa sobre você e juntar. Unir os dois dedinhos sim, ele fala desse jeito, super infantil. Tá coçando o nariz por quê? Tá com cocerinha no nariz? Tem que juntar. Unir os dois dedinhos sim, ele fala desse jeito, super infantil. Opa, tá com uma cocerinha no nariz? Chama o VAR, chama o VAR. O que aconteceu nesse narizinho aqui? Ah, o pessoal da limpeza não limpou direito ali o ambiente? O estúdio tá cheio de pó? É isso? Ó, ó, aqui. Opa, tá com o narizinho nervoso? A carinha de sono que acabou de acordar já deu, né? Vai ter que botar a platina nesse nariz, hein? Cuidado, hein? Será que os filhos deles se orgulham do pai que tem? Porque ele tem quantos filhos? Ele tem uns quatro filhos, né? Será que os filhos dele tem orgulho de assistir isso aí e falar Nossa, que paizão que eu tenho. Que homem. Que ser humano. Será que a mulher dele tá orgulhosa dele? Será? Eu fico pensando isso. Quando ele chega em casa, os filhos te orgulham. Porque se ele tiver conta do que você tá fazendo, tá aí, velho. E juntar esses dois pontos. E eu consegui fazer com o dedinho. Tem a potência do dedão. Dedinho, dedão. Deus já falou. Ó, meu filho, você é amado. Você é a minha imagem. Você é melhor. Você vai conversar. Tá liberado. Faz cinco dedos, todo mundo. Tá liberado. Deus me liberou. Aí você vai fazer cinco dedinhos agora. Faz ele, faz ele. Faz assim, ó. Ó, ó, ó. É nóis, senhor. E pensa igual ele pensa de você. E aí você vai destravar pra prosperidade. Cara, é só um... Mano, não faz sentido nenhum, cara. Nada tem sentido. Ele fala, fala, fala e não tem sentido em nada. É muito difícil, gente. Eu vou fazer um compilado aqui. Eu vou postar vários vídeos curtos porque eu não consigo ver tudo de uma vez. É uma hora e meia cada aula e tem muita aula. E é esse nível. E depois eu vou fazer resumos de aula por aula. Vou fazer um canal só sobre isso pra não misturar aqui. Aqui eu vou ir postando porque aqui eu sou monetizado. Mas depois todos os outros vão estar no canal só sobre cursos. Eu vou fazer do Tiago Fint, do Nando Moura, mestre do capitalismo. Do Kaique Geneset. Se todo coach você quiser que eu faça review de curso, você vai ver o conteúdo aqui. E quem pergunta se vai dar algum problema eu colocar esses trechos. Se eu não colocar, vocês não acreditam nos absurdos que ele fala. Então, comenta aí, deixa o like. E me siga pra parte cinco. Boa. Ótimo conteúdo. Já vou seguir, ó. Seguindo o José Júnior. Zé Júnior. Já estou seguindo o Zé Júnior. Vamos ver se ele já postou a parte cinco. Cadê? Até onde eu assisti aqui que eu já não sei mais. Esse aqui é matemática. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Iphone, né? Iphone. Galaxy. Não. Já não postou, não. Curso Papo Marçal. Não, só tem quatro partes por enquanto. Então, depois eu quero ver se eu acho que ele já fez o outro curso dele. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Por que ele faz isso com ele mesmo? É a pergunta... Ô, Falco. É a pergunta que eu faço. Também, pra mim, aqui. Toda live. Toda... Quando eu abro a live, é a pergunta que eu me faço. Pra você que tá assistindo esse corte depois da live, deixa o like, se inscreve no canal, ative as notificações pra não perder os próximos. E os próximos shows do React estão aqui, o link na descrição do vídeo. Primeiro link da descrição, tá? Dia 12 de outubro, em São Paulo, faltavam 11 ingressos pra esgotar esse show do dia 12 de outubro. Vamos ver quantos faltam agora. Faltam 7 ingressos. 7 ingressos pra gente esgotar a segunda sessão. E vai ser segunda e última, não vai ter terceira sessão, tá? Então faltam apenas 7 ingressos pra esgotar esta sessão. E, final do mês, tô indo pro Rio de Janeiro. Final do mês, estou indo para o RJ. Já temos 3 shows confirmados no RJ. Falarei agora. Dia 25 em Mesquita, dia 26 no Rio Retro e dia 27, é, o Rio Retro na Barra, e dia 27 no Ludo Grill, na Tijuca. Ingressos na descrição aqui, tá? Fala, Rio de Janeiro. Vocês me pediram tanto que eu tô indo. Agora eu quero ver vocês lá, todo mundo lotando os shows do Rio de Janeiro, tá? 25, 26, 27. Encostem.